Música Olá, a revista AgroDB.O de novembro vem com tema bem quente na matéria de capa. Assunto que costuma tirar o sono de muita gente Brasil afora, a guerra contra os nematóides. Vermes minúsculos, quase invisíveis, eles parasitam as raízes das plantas. Um inimigo tão destruidor que provoca prejuízos anuais de R$ 35 bilhões ao agronegócio nacional. O repórter Ariosto Mesquita foi até Ipameri, em Goiás, para mostrar os preparativos do agricultor Gilberto Yuque para a batalha contra essa praga. E conversou também com pesquisadores para saber o que fazer nesse combate. Veja na revista as recomendações dos especialistas para controlar nematóides. Olá, amigos. No ponto de vista desta edição, Rogério Arioli volta à polêmica que envolve produtores de soja e a classificação de graus. Arioli define como uma classificação malandra e vai mais longe. Até quando esse sistema que ele chama de jurássico vai se manter? Arioli lembra que a ProSoja já tentou mudar a forma de classificação. Mas a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, resiste. Ela não abre mão dos critérios impostos nos contratos entre empresas e produtores. A classificação arcaica precisa mudar para algo mais coerente, moderno, sem vícios. O que está aí não pode ser mais tolerado pelo setor produtivo organizado, porque é injusto e pouco confiável. Mas gera desgaste e muita desconfiança entre produtores e empresas. Veja também o que dizem os nossos colunistas nesta edição de novembro. Décio Gazzone critica ambientalistas e organizações como o Greenpeace. O motivo é a campanha contra o arroz dourado, alimento transgênico com vitamina A. Acontece que o arroz branco não possui vitamina A, mas ela foi introduzida no arroz dourado para reduzir ou então evitar problemas de saúde causados pela deficiência dessa vitamina no organismo humano. Os pesquisadores Décio Caram, Leandro Vargas e Talita Gomes tratam da resistência crescente das plantas daninhas aos herbicidas criados para erradicá-las. Capaz também de tirar o sossego dos agricultores, elas geram perdas anuais de 19 bilhões em todo o planeta. E para complicar o quadro, os pesquisadores advertem que a tendência é a situação piorar. Por último, destaca o artigo de Hélio Casares sobre nutrição vegetal. Segundo ele, o que mais deve chamar a atenção dos pesquisadores é o silício, que já é sucesso na área industrial e deve ganhar espaço na agricultura. Tudo por mais produtividade nas culturas perenes, como cafeiros, as cítricas e as frutíferas, mas também nas lavouras anuais. Na entrevista do mês, eu conversei com o engenheiro agrônomo Luiz Eduardo Rangel, que é diretor da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Ele acompanha de perto a polêmica discussão no Congresso Federal sobre a nova lei dos agroquímicos. Ela deve substituir a antiga lei dos agrotóxicos, que é antiga, lá de 1989. Foi sobre isso que conversamos longamente, pois as indústrias de agroquímicos pretendem agilizar, através da nova lei, os registros de novos produtos fitossanitários. Hoje, há uma demora, como se sabe, em média de sete a oito anos para esses produtos serem liberados. Esse também é o objetivo dos agricultores, que estão ansiosos para dispor de novas tecnologias para se defenderem das pragas, doenças e aerosanias resistentes. Mas Rangel vai avisando. A defesa agropecuária não terá condições de atender às imposições da nova lei. E ela pode ser aprovada ainda este ano. Na lei, há uma previsão de impor medidas e prazos contra a lentidão da burocracia brasileira, que impede essa agilização. Enfim, os atores se digladiam no Congresso, através de debates intensos, entre deputados, produtores rurais, ambientalistas, as indústrias do setor. E você pode acompanhar tudo isso lendo essa entrevista na AgroDBO. Mas tem muito mais informação na AgroDBO de novembro. Um abraço, amigos, e até o mês que vem, se Deus quiser. AgroDBO de novembro. E você pode acompanhar o no пару de novembro. E você pode acompanhar o nosso site. E você pode acompanhar o meu trabalho.